Denúncia contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, agora vai para a primeira instância. Reportagem de Brasília com Marília Sena. O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República na semana passada. O então-ministro da Educação, Milton Ribeiro, havia dito em setembro de 2020 que a homossexualidade está ligada a famílias desajustadas e que há vários adolescentes que optam por ser gay. A denúncia do crime de homofobia está agora na primeira instância da Justiça do Distrito Federal a pedido do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. A denúncia foi apresentada pela própria PGR com base no julgamento do Supremo Tribunal Federal que por oito votos a três equiparou o crime de homofobia ao de racismo no Brasil. Milton Ribeiro foi alvo de denúncias de ilegalidades envolvendo a distribuição de verbas no Ministério da Educação e por isso pediu para deixar o cargo em março deste ano. De Brasília, Marília Sena.